José Mário da Cruz pedindo uma boa notícia, tá difícil nesses tempos né José Mário, mas vamos tentar aí no curso do programa. Gerson Granado, grande presença sempre nas lives aqui ó, perguntando se tá muito frio, tá dizendo que tá 9 graus lá em Jundiaí e São Paulo hein, Jundiaí tá mais frio que aqui no sul pelo visto aí ó Gerson, aqui como eu disse, agora deve estar uns 10 graus aí, mas baixando, baixando. José Mário da Cruz, BPC vai pegar o 13º salário, poxa vida, precisamos falar nisso hein, ô José Mário, ninguém mais fala né, no último vídeo que eu fiz sobre isso, acho que faz uns dois meses ó José Mário, eu anotei o seguinte ó, lá por final de outubro, novembro, os deputados vão começar a botar de novo na pauta esse tema né, pra né, aquela história pra engariar votos né, pra ficar de bem com o povão, eles botam de novo, começam a inventar que em dezembro vai ser pago o 13º, enfim, esse 13º tá paradinho lá no Congresso, que é como eu anotei nos comentários que eu fiz, dificilmente vai ser aprovada essa questão aí, é ruim a gente falar, mas a gente tem que ser sincero aqui né, o BPC é um benefício que ele vem lá da Constituição, 1988, tá previsto lá no artigo 203, foi regulamentado em 1993 pela LOAS, a lei 8742, e ele nunca teve o 13º salário né, porque ele não é da natureza dos benefícios assistenciais ter o 13º salário, o 13º salário ele é pago para benefícios previdenciários, que são aqueles que decorrem de uma contribuição do trabalhador, mas em resumo né, o BPC LOAS ele, no ano que vem ele aniversaria 30 anos né, de execução dessa política pública, que é a segunda maior política pública existente no Brasil né, são 48 bilhões por ano movimentados com o BPC LOAS, são 5 milhões e meio de beneficiários, é uma política pública que só fica atrás realmente do regime geral de aposentadoria né, então ele tá completando 30 anos, nunca teve o 13º salário e eu, eu assim, sem querer isso ele estraga prazeres né, mas eu acho que dificilmente ele terá algum dia 13º salário, realmente não é da natureza, a gente sabe que nesses 30 anos vários projetos de lei já foram protocolados no Congresso, mas nunca foi adiante essa questão, nunca foi adiante, geralmente perto de eleições, os deputados começam a desengavetar os projetos que existem lá no Congresso, ou até protocolam novos projetos de lei né, tratando da mesma questão, mas ele não vai adiante, ele não vai adiante porque realmente não é do interesse né, do sistema que a gente tem aí, aumentar os benefícios pra essa população que necessita mais né, a gente tá falando aqui do BPC Loas, de famílias que tem uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo né, então são pessoas que realmente precisam muito né, desse recurso, e o 13º salário definitivamente não entra na pauta, e qual é a justificativa que a gente tem, a grande justificativa pra não pagar 13º salário, sempre aquela justificativa fiscalista né, que vai causar um rombo, que não tem orçamento pra isso, e aí se a gente for ver, que rombo seria um 13º salário pro BPC Loas, não sou bom de matemática tá pessoal, eu sou das humanas, mas isso é um cálculo muito fácil da gente fazer, se o BPC Loas paga 48 bilhões por ano, com 12 parcelas, é bem fácil da gente fazer o cálculo, que um 13º salário custaria 4 bilhões, tá pessoal, em torno de 4 bilhões, menos até, menos até, porque são 12 parcelas, eu tô fazendo bem por alto só pra, mas digamos que sejam 4 bilhões, 4 bilhões a mais no orçamento, tá, tu vai tá atingindo 5 milhões e meio de famílias, com um benefício como esse, que vai ser muito bem-vindo, são famílias que realmente necessitam né, desse valor, e aí o pessoal diz que não, tem rombo, não tem como dar, isso aí não vai complicar as contas, e aí tu vai ver o que é pago de juro pra banqueiro no orçamento, você sabe em quanto que é destinado pra pagar juros pra banqueiro do orçamento federal da União? São quase dois trilhões, trilhões, não é bilhões, é trilhões. Então é só pra gente ter uma ideia do que a gente tá tratando, e pra quando a gente ouvir esse papo furado de que não tem dinheiro no orçamento, que vai causar um rombo no orçamento, é só pra gente ouvir isso e lembrem-se, sempre que vocês ouvirem esse papo de que pagar um benefício pro trabalhador, pro aposentado, pro BPC Loas, vai causar um rombo no orçamento, vocês sempre lembrem disso, que pros banqueiros, os juros pros banqueiros, são dois trilhões por ano, é metade, quase metade do orçamento público da União. Então é bom a gente tratar, assim, a questão, sabe, pessoal, pra gente não ficar sendo enganado, sabe, que tem muita gente que acredita nesse papo furado aí do rombo no orçamento. É o mesmo papo, aliás, que eles lançaram lá no processo judicial que tá no STF da revisão da vida toda, né, que se for julgado favorável aos aposentados, a revisão da vida toda vai causar um rombo que vai quebrar a previdência. Mentira! Mentira! Mentira pelo mesmo motivo que eu falei aqui do 13º salário do BPC, porque pra pagar juros pra banqueiro tem dinheiro. Pra pagar qualquer direito não é um benefício. essa é outra palavra que a gente precisa abandonar do nosso vocabulário, esse papo de benefícios. Claro, eu uso benefícios também. A gente acaba usando porque aquilo ali tá dentro, tá mentalizado, tá interiorizado dentro de nós esse papo de benefício, mas ninguém ganha benefício, gente. A gente ganha direitos que são duramente conquistados. sabe? O BPC Loas, ele não caiu de paraquedas na Constituição Federal e nem na Lei 8742. O BPC Loas foi conquistado com muita luta, muita luta dos partidos que lutam na defesa do povo trabalhador. Ele não caiu de paraquedas lá. Então não tem nada de benefício. tem direito conquistado, tem conquista do povo trabalhador. Então sempre... Outra coisa que é legal a gente começar a pensar nisso aí, sempre que tu pensar nessa palavra benefício, faz a reflexão e tenta tirar essa palavra do teu vocabulário, porque tu não ganha benefício nenhum do governo. Tu ganha uma conquista do povo trabalhador que durou muito tempo. A mesma coisa toda... As aposentadorias, as pensões do INSS, o salário maternidade, o auxílio-acidente, todos eles estão dentro de um grupo que é chamado de benefícios previdenciários. Não tem benefício nenhum aí, gente. Não tem benefício nenhum. Tem luta e tem conquista do povo trabalhador. Porque se não fosse a luta de milhares de trabalhadores aí nesses últimos 50, 60 anos aí de luta, não existiria nenhum desses benefícios, entre aspas, né, pessoal? Então é isso. Décimo terceiro salário, José Mário. Nem estava na pauta hoje, mas que bom que tu trouxe aqui no chat que a gente pôde dar uma conversada sobre isso aí. É por aí que está essa questão, José Mário.